3, 2, 1 e vai! Eba! Não quer passar o contrário, tio? Uhul! Tchau, primeira vez! Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um Roblox! E hoje eu não estou com a minha mãe, estou aqui junto com a Juju! Oi! Eba! Só repetindo, né? Nós estamos em um parque de diversões e vamos lá, Juju! Pronto, Ju! Tem que dar o ticket! Aperta número 1 no teclado! Número 1! Agora você vai correr muito rápido! Em que brinquedo nós vamos primeiro? Vamos nesse de água? Vamos primeiro o que tem aqui! Ah, tá bom! Eu vi um aqui que é muito legal! Ah, olha! Tem comida! Ai, Juju, eu estou com fome de comer! Tá! Olha essa montanha russa, Juju! Eu quero ver! Calma! Olha isso, Juju! Que coisa da hora! Onde? Eu não estou vendo! Eu estou vendo! Cadê esse? Cadê você, Juju? Aqui, Juju! Eu estou aqui, ó! Ué! Tá me vendo? Então, vamos nessa montanha russa aqui! Eu vou ali! Ah, aí! O que eu fôs? Ah, é bom que sobe! Não sei! Ah, e agora? Ah, não! Hum, vai ter que dar reset, Juju! Ah, eu vou cair também! Cai, Juju! Caiu! Caiu! Caiu uma vez! Ah, você está aqui! Agora vamos tentar escalar! Pera! Ai, não dá! Ai, bom! Eu vou ver! Socorro! Socorro! Juju, eu sei o jeito! Que jeito? Clica nesses três pãozinhos lá em cima da tela! Onde? Lá em cima da tela! Clica! Me ajudou a gente! Gente, vou ajudar a gente! Clica nesses três pãozinhos, vem aqui em cima! Juju, aqui, ó! Aqui! Pronto, gente! Eu ajudei a Juju! Agora, clica nesse, clica Y! Agora, clica aqui! Pronto, gente! Ajudei a Juju! Estamos salvas, Juju! Ah, eu morri! Eu também morri! Que louco, né? É, porque estamos salvas! Finalmente, Juju! Mas a gente está na entrada? É! Nossa, o que a gente fez? Ah, não! O que eu faço? Agora, clica aí no Xzinho! Vamos para o nosso Farc de Jules! Calma! Me espera! Não, já estou no Farc! Ei! Ó, Juju! Fica paradinho aqui, tá? Entra e espera! Espera, espera, espera! Nós estamos aqui, ó! Ah, por aqui! Ah! Aqui, Juju! Aqui, me segue! Por favor, segue! Por favor, me segue! Por favor! Vamos ver, por aí! É isso! Vamos ver! É que eu quero te mostrar o brinquedo! Bem, o que eu faço? Juju! Nossa, aquela ali parece sua mãe, né? É, parece! Aquela aqui! Não, não te voy, não! Qual? Não, não! Voy, não! Onde é? É aqui, ó! Onde? Bom, eu já sei onde que a gente pode... Que eu vou pegar cabeça! Juju! Cadê você? O que? Eu estou aqui, um dano, uma barraca! Ai, meu Deus! A barraca de lanche! Ah, eu vou subir Eu tô subindo a ponte agora Eu tô te vendo, tá? Eu tô te seguindo Oi, vamos ir pelo aquele do caminho de água Sim Eee, raspa o olhar Vamos ver pra onde a gente vai ir Eu amo brinquedo de água Eu também A gente tá passando pelas águas Que tão em cima da gente Nossa, gente, olha o que a gente bate ali É muito É melhor andar Ju, assim Não, Ju não Gente A gente tá aqui na minha casa, né, Ju? E a gente tá jogando o box aqui Que a gente quer É, Ju Ai, gente, quis gravar pra vocês Olha, que legal Vamos entrar aqui, ó Deve ser legal esse Esse azul Sabe pra onde, hein? Ah É brinquedo de água, Ju O azul Vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá que eu quero ver O que que é Vem, Ju, Galilei Ai, Bruno, que eu fico batendo nesse poste Poste Um beijo, Ju Um beijo, Ju Vamos pular fila que eu odeio filas Ah, o que que eu fiz? Eu tô embaixo do brinquedo Você caiu Você caiu Eu caí de novo Ai, o que que eu faço? Aqui, Ju Me segue Tô com medo Aqui, Ju, Ju Me segue Eu sei o jeito de como você sair daí Tcharam Ó, vem aqui Também doeu Tô Tá me vendo aqui Pula aqui Não dá Dá sim Ó, me dá seu com o jogo Ah, agora Já foi Pula sua cerca Pula sua netinha, Ju Pronto Agora, ó Vem aqui Passa por toda a fila Tá Ai, não entra aqui Ai, gente Ah, a menina Também caiu Pra onde? Voltou Passa por toda a fila, Ju Isso Pula essa cerca Eu não posso Ó, tá vendo aqui Pula essa Pula essa E pula essa Cuidado Pronto Agora vamos Calma Me espera Vamos esperar Chegar O carrinho De brinquedo Ai, gente Eu tô muito O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ai, como Como que eu faço? Pula Me ajuda O brinquedo já tá chegando? Tá chegando Tá Vamos lá, Jujuba Vamos Vamos lá A brinquedo chegou Vem, vamos sentar atrás Juntinho Ai, calma O que que eu fiz? O que que eu fiz de novo? Não, Jujuba O brinquedo tá indo Sem você Ai, deixa Ai, Jujuba Deixa Deixa Vou dar um jeito Ó, já sei Tá vindo ali Nessa descidinha Tô vendo Vocês Vou tentar Vem lá Tenta Ai, alguém me ajuda Me dá a mão Ai, queria te dar Ah, você conseguiu Não, não consegui Não, não consegui Jujuba, tem uma descida ali Tá vendo onde você tá passando esses negócios de água? Tô Espera aí que o carrinho vai tá Daí você pula Tá bom? Tá Daí a gente vai de novo juntos Nesse Tá Ai, gente Que arranho Ah, eu tô vendo você Ju, vem aqui, ó A gente tá reto Você consegue ir? Ah Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Ter Ah, então espera o brinquedo lá Que ele já tá indo Vai lá naquele lugar lá Sobe lá onde a gente tava Onde é? Naquele lugar Ó Não, deixa Vai Ah Você consegue ficar na câmera de você mesmo Que da hora Ah, esse brinquedo não é radical não, Ju Não, não é Não, não é nem um pouco Eu vou em outro Tchau Ah, eu também vou Tchau Vamos lá, vem Outro brinquedo Ai, gente Onde é que a gente sai? Aqui, Ju Eu sei Ó Vem aqui, me segue Esse brinquedo tá muito chato Nossa Qual que é isso? Fomos entaladas O título do vídeo, Ju Fomos entaladas na montanha russa Vem, vem, vem O que a gente faz? Aqui, me segue Me segue Onde você tá? Aqui, Ju Um barbie road É, Maria É Acho que é Vamos no barco viking Vem, Ju Ah, não Por quê? Não É, tá Tá, tá certo Isso, agora reto Vamos entrar no barco viking Pronto, já tô aqui, Ju Calma Eu tô bem aqui te esperando Senta do meu lado Vamos, vamos começar Quando eu falar já Vai começar, tá Três Dois Um E já Ixi Vai negócio Tô nadando Ai, gente Eu tô vendo um pezinho Um pezinho pretinho Um pezinho pretinho Não vai me dizer que é meu É seu Vou te dar um susto, hein Já pulei Você tem um susto? Não E eu já pulei lá Vamos comer? Agora eu sou com a boca Aqui, ó Atraem você Vamos comer Vamos pedir alguma coisa Vamos entrar aqui Eu quero você, Dilma Eu quero você, Coca Eu peguei o sanduíche dele De você Eu pedi, sabe o que, Ju? Eu pedi Coca-Cola Eu pedi Um hambúrguer Um hot dog E batata frita Tô comendo Gente, olha Ah, sem som Hum, cheve Hum, cheve Hum, cheve Hum, cheve Como que você fez isso? Hum, cheve Hum, cheve Hum, cheve Hum, cheve É assim, ó, Ju Você clica no cara Que vende sanduíche Agora clica naquele mini sanduíche Hum, cheve Hum, cheve Hum, cheve Deixa eu ver se você fez Foi eu Agora eu tô comendo batata frita Vamos lá, Ju Eu vou apertar pra começar Comecei Uh, foi eu que comecei, Ju Hum, ó, tô comendo batata frita Que divertido, Ju Ó, coloca a câmera de primeira pessoa Nossa, super divertido Nossa Parece que eu tô lá Nossa Ju, é a coisa mais divertida do universo Clica aqui, ó Gente Nossa Ou aperta aqui, ó Onde é que? Aqui, não Nesse daqui Ju, não é super divertido? É, é mesmo E pra tirar É só apertar de novo esse botão Hum Agora eu vou sair Vem Acabou ele Ele acabou Vamos ver isso daqui Não pode ir nesse que come, né? Eu acho É, depois que come não pode ir nesse Mas, não, Ju Não é desse, não É aqui desse lado Não, calma Eu quero ir nesse Tá bom Ah, deixa Eu não quero descer de novo Senão vai começar aí Comecei Ué É É, foi Uh Du Que coisa estranha É, eu coloquei naquela câmera Eu também Ai, é muito estranha Fica Ai, Ju Não botei Para, para Também não Para Para Não botei Ai, eu tô pra baixo Ai, eu, eu, eu sentei Ai, eu sentei Ai, eu sentei, Ju Logo Agora foi Ai, que coisa estranha Ai, que coisa, viu Ai, dá ânsia Calma aí Vamos nesse agora Desse azul aí Dessa vez você não vai cair O brinquedo tá bem aqui Sempre o caminho errado Sabe Ah, vai, anda Agora anda, anda Pode andar Sem medo Vai Sentei Eu também Vamos lá Eu vou clicar para começar Vai Três, dois, um Fui Ué Três, dois, um E vai Eu coloquei aquela câmera Nossa, muito estranha aquela câmera Ai, vamos mudar Vamos mudar Ah, ele vai me girar, Ju Ele vai girar Gira, gira Brinquedo Gira 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 Nossa Gira Deu Gira Ah, não Voltou Gira Gira, brinquedo Gira Gira Foi, não foi Não foi É porque a gente dá bem volta, eu acho Ai, vai girar, vai girar Gira Eba Não pode ir nesse depois que come, hein, Ju É, eu amo aquele que a gente foi É Nossa, deu mais Ah, não Parou Vamos ver nessa câmera aqui Nossa, super legal nessa câmera, Ju É É Nossa, dá ânsia de vômito É, dá Esse dá Não pode ir nesse que come também É Gente, acaba esse brinquedo louco Acaba Porque a gente não pode pular daqui, né Sim Não pode pular daqui, menininha Aê Consegui Eu pulei Eu pulei no brinquedo sozinha Eu também pulei Bem, Ju Vamos ir nesse, esse parece legal Esse parece legal Pular toda a fila que eu não gosto de fila Ju, eu não tenho a função contrária Vai Você foi do meu lado? Sim Três Ou Não, eu não fui do seu lado Não? Eu tô bem na frente Tá Vou tentar ir do seu lado Três Dois Um E vai Andou Eba Ela não tem a função contrária, Ju Foi eu Foi eu Eu tô conseguindo Agora Quem? Muito bem Ju, agora é a parte mais legal Tira esse brulho da mão Tirou o brulho da mão Tira o brulho da mão Menina Eu não tô com um brulho da mão Porque eu tô com um brulho da mão Que é divertido Bota na câmera Na outra câmera Nossa, super legal Super, super Amei esse Muito legal E a gente achou que ele ia ficar travado Se ele ficasse travado ainda A gente não ia perder essa toda a inversão É, muito divertido ele Sai que eu quero sair Agora Vamos ir Não, a gente não vai em nenhum lugar Antes da gente encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se vocês ainda não forem se usar aqui do canal Se inscreva Ative as notificações Clicando no sininho Para receber a notificação Sempre quando chegamos de novo Aqui no canal Um super beijo Tchau e até o próximo Vídeo, tchau Tchau, tchau Fui